Estamos no VEDA! Olá, queridos morogodeiros, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma resenha, booktalking e do it yourself do livro Harry Potter e a Câmara Secreta, da J.K. Rowling. Eu li sim, estamos no projeto Lendo Harry Potter, do canal Nuvem Literária, da querida Ju. Então, vem conhecer um pouquinho sobre essa história e o que eu gostei e não gostei. E depois temos, ao final, um do it yourself. O mistério a ser resolvido nessa história é outro. Será que a vida de Harry está em risco novamente? Será que Lord Voldemort nunca vai desistir de caçá-lo? Seu relacionamento com seus tios trouxos continua tenso e ele não pode fazer nada a não ser ficar trancado dentro do seu quarto e interagir pouco com quem aparece na casa. E quando ele pensa que a vida dele será viver trancado dentro do quarto com a sua coruja de virgis, o seu amigo Rony aparece e o salva de um grande apuro. Na verdade, salva de um grande apuro pra ele ir parar em outro, né? Porque ele acaba indo novamente pra escola de bruxaria de Hogwarts e dessa vez está rolando um sério problema lá. O medo ronda os corredores e tudo parece ser uma relação direta com a Câmara Secreta. E essa Câmara Secreta, na verdade, as pessoas achavam que era um boato, tipo um fofóre bruxo, sei lá, mas na verdade ela existe e vai causar muito problema. Essa Câmara Secreta foi criada, na verdade, para obter a pureza do mundo da bruxaria. Porque existem bruxos que, na verdade, foram provenientes de pais trouxas. E isso é um absurdo pra quem criou essa Câmara. No passado, diziam-se que quem era meio bruxo, por ser parente de trouxa, não absurdo isso porque é bruxo do mesmo jeito, seria caçado e a busca era tipo aquela coisa, buscar a pureza, viva a raça ariana, uma espécie de Hitler, a moda mágica. E Harry, Hermione e Rony vão embarcar nessa aventura misteriosa e tentar diagnosticar o que está acontecendo, por que as pessoas estão sendo atingidas por isso, o que é isso. Até que não tem mais jeito e o Harry vai estar frente a frente com um perigo pavoroso. Será que ele aguenta dessa vez? Será que ele vai sobreviver? Bom, ele sobreviveu, né, gente? Todo mundo sabe. O começo do livro não fluiu tão bem assim pra mim. Essa parte do mimimi e dos trouxos estava meio que me deixando fã, porque eu achava que isso ia ser superado na história, porque já falou no primeiro que ele tinha esses parentes trouxos. Mas no livro 2 continuam esses maus tratos e, nossa, é muito deprimente essa parte. E também a parte na escola que o Snape é sempre o taxado de, nossa, do mal, e aí fica aquela coisa em torno dele, toda aquela negatividade e tal, mas ok, a gente entende, supera. Aí você também aparece um professor, que é tipo uma estrelinha e tal, que aparece, que adora ficar aparecendo nas fotos, que adora estar na notícia, que quer aparecer, 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 e é isso que ele consegue durante todo o livro. E tem hora que você fala assim, meu, cala a boca, para, sossega. E na verdade ele é tipo, so fake. Eu gostei bastante do desfecho dessa história, achei que foi super criativo, as últimas páginas foram bem rápidas, porque a gente queria saber o que ia acontecer com o Harry, com o Hermione, com o Rony. Então essa parte eu tinha no meu chapéu, que foi uma criação, assim, bafólica, e gostei bastante. Aí fiquei feliz porque desse livro não teve tanto quadribol, porque eu acho, tipo, so boring quadribol, e foi ótimo ter só algumas coisinhas disso. E vocês que leram o livro devem saber que uma das coisas que é muito comentada nessa obra são as poções, exatamente. E para desvendar esse mistério que está rolando nos corredores da escola de bacharia de Hogwarts, e para também descobrir onde fica essa câmara secreta e o que tem por trás dessa câmara secreta, nós teremos uma poção principal aí, que é a poção polissuco, que é uma moção de transformar você em uma outra pessoa. Eu achei muito criativa essa parte também. E aí eu decidi trazer um DIY sobre isso, então confiram aí a poção polissuco, especialmente para os adoradores de Harry Potter. Tchau! 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 Eu espero que vocês tenham gostado desse DIY. E se vocês gostaram, deixe aquele joinha lindo para a divulgação, compartilhe nas redes sociais, me sigam no Twitter, no Instagram, na fanpage do Borogodó e no Snapchat. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve e faça parte da sua família borogodeira. E lembrando que a gente se vê em um próximo vídeo de resenha, booktalk, DIY do Harry Potter. Beijo! Fui!